Ouça, minha querida O que eu vou lhe dizer Não vou sair da sua vida Porque amo você Pra onde eu iria Saindo de você Sem tua companhia Eu iria me perder Ouça, minha querida O que eu vou lhe dizer Não vou sair da sua vida Porque amo você Pra onde eu iria Saindo de você Sem tua companhia Eu iria me perder Você é a minha fonte Que sacia minha sede E mata meus desejos Com teus abraços Com teus abraços E teus beijos Pra onde eu iria Saindo de você Sem tua companhia Sem tua companhia Tchau Tchau Tchau